Hoje bateu uma tristeza no meu coração A mulher que eu mais amava foi só traição Eu nunca imaginaria que eu seria a segunda opção Ela me causou muita dor, ai que decepção Uma mulher dessa não tem coração Danada rapariga, levou meu amigo violão Gorete, você não quer saber mais de mim Só quer viver nos botiquins, vivendo com o outro Gorete, você falava pra mim te esquecer Mas o que eu tenho pra dizer é que ainda te quero Gorete, você não quer saber mais de mim Só quer viver nos botiquins, vivendo com o outro Gorete, você falava pra mim te esquecer Mas o que eu tenho pra dizer é que ainda te quero Hoje bateu uma tristeza no meu coração A mulher que eu mais amava foi só traição Eu nunca imaginaria que eu seria a segunda opção Ela me causou muita dor, ai que decepção Uma mulher dessa não tem coração Danada rapariga, levou meu amigo violão Gorete, você não quer saber mais de mim Só quer viver nos botiquins, vivendo com o outro Gorete, você falava pra mim te esquecer Mas o que eu tenho pra dizer é que ainda te quero É que ainda te quero Gorete, você não quer saber mais de mim Só quer viver nos botiquins, vivendo com o outro Gorete, você falava pra mim te esquecer Mas o que eu tenho pra dizer é que ainda te quero Volta pra mim Gorete, oh mulher sem coração O que eu tenho pra dizer é que ainda te quero